E aí meu caro, beleza? Eu sou o Rafa E hoje a gente vai começar a série de um game que eu acho muito da hora, mano Pra quem já jogou Limbo, esse daqui é obrigatório Inside Mano, eu vou trocando uma ideia com vocês no meio do jogo Porque esse jogo ele é bem calmo, ele é bem silencioso Mas ele tem uma história extremamente intrigante, cara Ele meio que engana um pouco, ele parece ser um joguinho simples Mas não é não Bom, a gente começa com um garotinho aqui, sem rosto, sem identidade A gente é jogado num jogo do nada Sem contexto Vamos ver o que que pega aqui Eu já joguei esse jogo aqui, tá? Já finalizei ele Só que já faz bastante tempo Eu vou lembrar de algumas coisas Vou fazer o possível pra não ficar dando spoiler no meio do vídeo Mas já faz tanto tempo Mano, e se você é novo aqui, eu já te convido a seguir o canal Direto Eu tô trazendo alguns jogos diferentes aqui Opa Ó, o cenário de vida ali, ó Não é spoiler porque já dá pra entender, né? Que o menininho ele tá escondendo Então ele não pode ser pego por esse pessoal que tá aqui Na verdade, esse jogo deixa muita coisa em aberto Opa Não é ninguém, não é ninguém, vai pra lá Tem muitas teorias na internet sobre esse jogo Sobre o que que ele é O que que significa algumas coisas que acontecem nele É meio que cada um tira uma conclusão própria, sabe? Ele dá realmente essa sensação de tá sozinho Como eu já lembro de algumas coisas Já manjo que isso daqui é pra cá Eita, eee, ferrou, ferrou Corre, bichinho Que eu não sei o nome Opa Quase, hein? Por pouco Se vocês curtirem esse jogo Me falem nos comentários Que eu posso providenciar o limbo Esse é o insight, né? Eu providencio o limbo Que é a mesma pegada Pode ver que ele é meio parado no começo, né? Mas ele Ele traz uma sensação Que é pro jogo trazer E conforme a gente vai Progredindo Isso vai ficando claro De por que que o jogo é assim Opa Esse aqui é aquele tipo de jogo Que você tem que morrer várias vezes Pra entender como que passa Como eu já joguei Então eu lembro de algumas coisinhas Igual ali Pô, apareceu o carinha com a lanterna Se eu andasse reto Já era Ele iria ver Apaga a lanterna aí, fião Então Eu não lembro de tudo Eu não sei se ele apaga a lanterna Lanterna, farol, pô Provavelmente não Ainda demorou muito Isso já E tá pegando E agora E pegou Pegou Já era Isso que eu falei É um jogo É um jogo que normalmente Você tem que perder várias vezes Pra conseguir passar Então aqui eu tenho que parar um tempinho Passou já era Opa O cara tá com uma arma Corre, fião Nossa, filho da mãe É uma criança O cara tá querendo me matar Não tinha pra onde ir Tá, a lanterninha deles tá virada pra cá Vamos por baixo E por mais simples Que esse jogo Pareça ser Ele não é A gente vai pegando Umas mecânicas Muito da hora Mais pra frente Ih Mas daí eu morri Ah, vá Morri afogado Nem percebi Que ele tava Afogando Tá, não vai vir ninguém atrás Se você puder jogar Jogar não, né Assistir esse jogo aqui Junto comigo Com o headset Com o headphone A experiência É bem melhor Porque o efeito sonoro Dele é muito bonito É muito legal Eu vou aproveitar Que é a segunda vez Que eu jogo ele Eu joguei uma vez só, tá Vou ver se eu encontro Umas coisinhas escondidas Que eu fiquei sabendo Que eu fiquei sabendo Que tem nele Aqui, ó Vocês não estão vendo, né Lá atrás Isso daqui é uma coisa Quase impossível De você saber Da primeira vez Não tem como Não tem como Tá no meio Do milharal Ali Aqui, ó Ó Eu ganhei um troféuzinho Ali, ó Isso daqui Eu não peguei Da primeira vez É que também Não tem como, né Tá Aqui eu sei que tem uma sequência Mas eu não tenho ideia De qual que é essa sequência Bora pro game Continua lá Isso daqui É mais um Um Algo escondido Sabe Não é muito Lá a história Principal do jogo Olha os pintinhos Vindo atrás E é bonito, hein Por mais que seja Simples o jogo Ele é muito bonito Deve estar um fedozinho Aqui Esse monte de porco Primeiro puzzle Ele é cheio de puzzle, tá Esse joguinho aqui É lotado de puzzle Se não me engano A gente tem que fazer Os bichinhos virem pra cá Essa parte que é engraçada Meio cruel Mas engraçado Vocês vão entender Aí eu tenho que subir ali Só que eu não tenho como Chegar lá E tem um bagulhinho De palha lá em cima Se liga Oh meu Deus Mas como que é Tem que vir pra cá Esperar eles virem Agora eu saio no pinote Atrás Opa Sai no pinote Correndo deles Corre bichinho Corre Se liga Isso daqui A maldade Jogar os pintinhos Pra derrubar o bagulho Tem que quebrar a cabeça Um pouquinho Antes de ele saber O som dessa chuva É da hora Tá Aqui eu não posso errar Vocês perceberam que tem umas larvas ali Né Nos porquinhos Bom Os nossos inimigos Ficaram todos pra trás Agora a gente tá sozinho Novamente Tá tolado na lama Oh Ó o porco zumbi Não tava morto Bichinho Essa parte aqui A primeira vez Foi difícil Entendeu? O que que tinha que fazer Porque é basicamente Um zumbi mesmo Só que quem controla ele É essas Essas larvas aqui Ó É a plaga Do Do rei 4 Olha que doido Isso daqui Como é Como é agora Deixa eu ver Pra cá Tá Eu tenho que fazer Os 4 Virem pra cá Ah tá Ah tá É só segurar Doideira Doideira É como se eles É como se eles nem Tivessem alma Só o corpo Sozinho Vamos lá Olha que legal imensidão do jogo Cara Fica bobo Como que um jogo Ele é simples Mas ele é bonito É igual ao Shadow of Colossus Tipo é um jogo Que não é tipo Super mirabolante É o simples Torna ele bonito Vamos ver o cenário Sozinho Tá Esse carrinho Tá amarrado E agora Será que eu consigo Pular aqui Ah Consigo Balança aí Menininho Que eu não sei o nome Tá falando O barulho De uns Uns pinching Por isso que eu falei É legal Ouvir com o headset O headphone Qualquer fone Que você tenha Que isole um pouco O ruído De fora Porque você tem Uma experiência melhor Até onde eu me lembro Esse jogo Ele não é tão longo Ele Ele é longo Se a pessoa Não souber Fazer os puzzles Como não é Minha primeira vez Jogando Então algumas coisas Vão ficar mais fáceis Tá Eu não lembro Como que eu giro Isso daqui Tem que ser na mão mesmo Tá Vamos ver se a gente alcança Eu acho que não Opa Segura aí Menininho Alcançamos Eu não lembro Se eu tenho que pular Se eu tenho que pular Agora O máximo Que pode acontecer É a gente morrer Tipo assim Ai Ainda vai tentar Tá Beleza Então vai lá Vai ter que descer Na manhã Mesmo Aqui Aqui também É um negócio Que é escondido Só que isso daqui Eu descobri logo Na primeira vez Que eu joguei Ali Mais um troféuzinho Troféu não É uma conquista São aquelas Bolotas ali De luz Que fica escondida No meio do cenário Essa parte Eu não lembro Opa Tem um botão No chão Tá Só que os dois Se mexem Juntos Eita E agora Fica aí Deve ter alguma coisa A ver Se eu consigo Fechar de novo Opa Aí E o jogo É assim mesmo Tá pessoal Eles não dão Contexto de nada Eu não sei Quem é o personagem O nome dele Não sei o que Que tá acontecendo Quer dizer Eu sei alguma coisa Porque eu já fiz Final nele Eu já Já zerei o jogo Porque eu gostei muito Do limbo Aí eu tive que jogar Esse daqui Mas Na primeira vez Que você joga assim Você fica boiando Só entendendo O que que é Esses carinhas ali Por que que eles Estão daquele jeito Parecendo um Bando de zumbi Isso daqui Segura Segura Eita Pula 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 É Agora A gente vai ter Que descer Vai menininho Anda logo Aparece um Daqueles malucos Que quer te matar Eu não Tô vendo É nada Vamos subir Não dá Ah tá Um robozão Aquilo ali Opa Corre 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 Tá E agora Beleza Que que eu faço Vai ativar Não né Dá pra abrir Isso aqui Viu Tem que Tem que morrer Algumas vezes Pra entender Como já faz um tempinho Que eu joguei Então Não lembro de tudo A música Tensão Corre Garotinho Tomo 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 Se estiver gostando Do vídeo Deixa seu like Ele já Ajuda pra caramba Não sabe como Que ajuda Comecei o canal Pouco tempo Aí você é um dos primeiros Agradeço por você Estar aqui assistindo Acompanhando Eu sou um zumbi Sou um zumbi Opa Morri Filho da mãe Essas de inteligência Artificiais Viu Parei Parei Sai daqui Luzinha chata Isso é tenso Isso aqui Eu estou de vermelho Porque esqueceram De trocar minha camisa Tem que pular Tem que pular Tem que pular Cabeçudo Aí ninguém percebeu Agora dá a voltinha Ó Viu Deu a voltinha Atira em mim Não Sai Saí Do quadradinho Tem que ficar prestando Atenção No que os bichinhos Estavam fazendo Nem li O que apareceu Ali embaixo Tem mais ainda Oh meu deus Segura o totó Segura o totó Opa Sai 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 Me descobriram Não sou impostor Zumbis Zumbis Me protejam Eita Pegou O cachorrinho Está vindo Ah Ele não desce Opa Ah Ué E agora Saiu Saiu um monte De ketchup Dele Ali Saiu um monte de ketchup Aí cachorrinho Deixa eu ver O que tem Aqui pra frente E o medo De apertar O botão De ação E ele soltar O capacete Tá Se eu colocar o cachotinho aqui Legal Mas Ah tá Saquei E daí Se eu pegar o cachotinho E colocar No botão Como que eu iria subir Depois Vamos lá Zumbizinho Me ajuda Aí Me deixa Aqui Não era isso Tem um escondidinho Eu controlo Um cara Que tá controlando Outro cara Que controla Sei lá o que Eita Pegou Uma bagunça Aí Essa parte Eu acho que eu lembro Um pouco Porque eu morri Algumas vezes Se não me engano Tem que ser rápido Aqui Tá bom A porta Ela fecha Aqui Aê Sobe Sobe bichinho Que você não tem Um fôlego Muito bom Não Você morreu Facinho Aquela hora Eu não sei Pra qual lado Que é É Pra cá Não tem nada Então vamos Vamos pro sentido Normal né Tá Tá Mas não tem Como subir E aí Opa Sobe Sobe Menino Mas não tem Nada Aqui E agora Dá pra me arrastar Alguma coisa Sobe Menino Sobe 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 Caramba Deu tempo Telechavos Quem jogou Sabe Que eu tô falando Você jogou Telechavos Se você jogou Me fala Então O que Que significa Isso daqui Levar um pallet Em cima D'água Assim Um botão vermelho Devemos apertar Primeiro vamos ver Se tem algum lugar De fuga Que eu não lembro O que esse botão faz Então vamos apertar Drenou a água Mas ué Tá Se apertar Isso aqui Vai drenar a água Mas e aí Pensa 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 Se eu apertar Isso A água Sobe Só apertar De novo Que eu só preciso Subir ali Naquela plataforma Aê Deu certo Meus camaradas Esse barulhinho Irritante Ah é Tem uma corrente Lá atrás É verdade Derrubo ou não Derrubo Isso daqui Vamos derrubar Acho que ele tanto faz Também né Derrubar ou não Sobe ai garotão Sobe ai garotão Sobe ai garotão Uou Ué Aconteceu nada Não A sombra Tem que acompanhar A sombra Não Não Escorreguei Tá Tem uma cela Lá em cima Quase hein Eu não sei se é pra me pular Dentro Ou é pra pular em cima Que não faz muito sentido Pular lá dentro Mas é o que tem né Eu não vi que ela era vazada do outro lado Eu não lembro como que esse jogo salva o progresso Então eu vou terminar esse pedaço aqui Essa parte Quando as coisas ficarem calmas novamente Acabar esses puzzles Opa Rápido menino Ae Beleza Não sei se é um checkpoint aqui Mas se tiver um checkpoint deve ser por aqui né Porque eu acabei de passar a portinha ali Então pessoal Pra o vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar esse capítulo por aqui E a gente se vê no próximo episódio Beleza Já te convido a seguir o canal Se você é novo por aqui Se tá gostando do game Já deixa o like Que me ajuda muito Então até o próximo vídeo pessoal Falou Tchau Tchau Tchau